Confira os de alma em você que aí não vou Violência difícil e pagos prazer Sou minha sua casa que te dá prazer Te dá prazer Com seu jogo de mundo, de terror e de maldade Sou que não está em condição de defender Com seu jogo de mundo, de terror e de maldade Sou que não está em condição de defender Confira os de alma em você que aí eu vou A doença da sua mente é o terror de tantas Mulheres e crianças inocentes Mulheres e crianças Com seu jogo de mundo, de terror e de maldade Sou que não está em condição de defender Com seu jogo de mundo, de terror e de maldade Sou que não está em condição de defender População se movimenta, se trombão e não se olham Se cuidam mesmo corrimão Pegam a mesma lotação, respiram a mesma poluição População sem tempo, sem emprego, sem dinheiro População sem primeiras, sem segundas As intenções estão enlouquecendo de tantas preocupações População engolida por fredes e traições Não vê o sinal vermelho, as realizações São Paulo do Confermente espalhando decepções Vestimos e perdemos, sabendo a bolsa e gravidão População sem tempo, sem emprego, sem dinheiro População sem primeiras, sem segundas As intenções estão enlouquecendo de tantas preocupações Os parco do por, também está nos corações pela política Cássio, Marão, Sabada, Mundo Sim, Luton, Sabada, Eneus De uma vira ao fim, deveria ser seu aliado Mãe, seu chato, procurando o lugar pra viver Num bairro, sou imenso, não tenho lugar pra morrer Castelo de lona, agitado assurado, adiciono a terra fria Pés adulantes, papelas circulando, ignorante que faz, porque ninguém também é a vítima Mãe, seu chato, procurando o lugar pra viver Num bairro, sou imenso, não tenho lugar pra morrer Castelo de lona, agitado assurado, adiciono a terra fria Pés adulantes, papelas circulando, ignorante que faz, porque ninguém também é a vítima Mãe, seu chato, procurando oねぇ A- De onde você vem, o que você faz, o que você fez O que você quer, o que você sente O que você faz, o que você mente O que é você, o que você tem Qual o seu nome, se quer, TNG De onde você é, de onde você vem O que você faz, o que você fez O que você quer, o que você sente O que você traz, o que você mente Hey, girls, let's fight together, live this forever United, girls, we'll go far, I didn't give up Two or four times, that is my way to wait You're alone, but I still live in my dreams of a girl Free the head coach Demi needs to save you now Follow the tunnel, demi needs to help you now Free the head coach Demi needs to save you now Follow the tunnel, demi needs to help you now Free the head coach Free the head coach Demi needs to save you now Follow the tunnel, demi needs to save you now Free the head coach Demi needs to save you now Follow the tunnel, demi needs to help you now Now I have the power to change my mind Cause I'll wake up to see the things of society Assume me They put us in a cage And we can fight against Cause it is simple, strange Every morning is a new day, is a new fight We need to find a line And keep ourselves alive We're small, we don't think right We're small, we don't break the rules Now I have the power to change my mind Cause I'll wake up and see the things of society Assume me They put us in a cage And we can fight against Cause it is simple, strange Every morning is a new day, is a new fight We need to find a line And keep ourselves alive We're small, we don't think right We're small, we don't We're small, we don't think right 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 Se inscreva no canal. 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 Mesmo passando algum tempo, você continua em me insistir. Não adianta chorar, eu não irei voltar de novo pros seus braços. Você já era, não vai me machucar, agora estou pronta pra continuar. Vem se inscreva no canal. Você falou demais, agora não tem mais desculpa. Pra poder te ver, eu não tem mais desculpa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PRAISIL PARE DE SAIR POR AI COMPETITOL E NO EXCIPLIANTE COMO SEVER E JOURNE A PARA QUE EU SOU NAU EXEMPTO NAU EXEMPTO PÉsTIMO EXEMPTO NAU EXEMPTO NAU EXEMPTO NAU EXEMPTO NAU EXEMPTO NAU EXEMPTO NAU EXEMPTO A CIDADE NO BRASIL 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 Não sou um objeto pra você usufar Eu quero liberdade Encarada não vou ficar Esse mundo está doente Muito ato inconsequente E quem paga é você E quem paga é você Terrorismo machista Terrorismo machista Nós somos cordóbeis Terrorismo machista Nós somos extubrabe Terrorismo machista Nós somos cordóbeis Terrorismo machista Nós somos extubrabe Terrorismo machista Isso é real Isso é real Agora que faremos manipulando a nossa mente Luta, luta, resistência sempre Agora que faremos manipulando a nossa mente Luta, luta, resistência sempre Você viu você ou mudou? Irreal Onde nos deixam? Independente Tudo acontece A nossa bolsa Mas eu não vira A minha mente Agora que faremos manipulando a nossa mente Luta, luta, resistência sempre Agora que faremos manipulando a nossa mente Luta, luta, resistência sempre Agora que faremos manipulando a nossa mente Luta, luta, resistência sempre Agora que faremos manipulando a nossa mente Luta, luta, resistência sempre Luta, 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 resistência sempre Luta, luta, resistência sempre Luta, luta, resistência sempre Luta, luta, resistência sempre либо você! Me tratandoções, só precisa nutrar. Senão outra guerra iria me matar! Tá no último, passei! Que digamos, se armarem para comer Eu tô correndo, 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 eu tô cor Fais despedida pra morrer, Estou me chamando, Fais despedida pra morrer! Olha a pilheira, Se eu chamar de bateria, Olha a plza grata, Portanto, Montenviado é virar! Qual são violenta nacionalinst sonst Homofobia, futebol de marxita, futebol da folha, magia Já se quer, eu quero ser como vocês Já se quer, eu quero ser como vocês O devolho, o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu amor de morir Que eu sou o passeanofia, ao invadir a energia E eu quero, eu quero ser como você 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 Maidade Orgulho Arrogância Maltancial Palícias manipuladas Em sua taxa Não adianta fingir que escuta Preconcrito Ignorância Reflexão Maltancial Então me diga, não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música! Tá bom, mas não se rite! Agora olhe bem, olhe! Há um mau silêncio! Tanque em Victor! Dor dançando! V tender que ver entrega e���rangeira? Terceiny dignas eaudenças, afronta! Hoje não tinha herdun быba! Dor dançando! De fundo! Uh! Fiquei! 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 Ooooooo! Não você não vai me encontrar Longe eu tô procurando Eu vou no bem amado Pra nos separar Ei! 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 Não, não, não vai adiantar Não, 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 você não vai me encontrar Não, 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 não vai adiantar Não, 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 você não vai me encontrar Vou fugir do mundo só pra não te ver Vou fazer de tudo, você vai me enriquecer Não, 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 não vai adiantar Não, 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 você não vai me encontrar Não, 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 não vai adiantar Não, 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 você não vai me encontrar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Quem vai mudar o país? Quem vai limpar o país? Quem vai julgar o país? Quem vai salvar o país? Quem vai mudar o país? Mais um chat de jornal Mais um promessa pra você Enquanto o povo inspira mal Nós te vemos na TV Meu filho tá com fome Eu não sei o que fazer Já não tem mais emprego Eu vou sobreviver Quem vai mudar o país? Quem vai limpar o país? Quem vai Jutar o país? Quem vai Salvar o país? Quem vai Vai mudar o país? Esse mundo imperfeito Que você me deu Essa vida injusta Você me prometeu Esses metros tão sujos Que eu vou falar Só meios pra ti Para o nosso lar Eu vou ficar aqui Você me toque o risco Eu não vou ficar aqui Você me toque o risco Eu não vou ficar aqui Você me toque o risco Eu vou ficar aqui Tentejo os impulsos, não vou conquistar minhas palavras Tão sujas, não posso falar Meus sonhos morreram, não vou realizar Eu sei que minha vida demora, não acabou Eu vou ficar aqui, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Eu vou ficar sempre, já se não me pote, não vou estirar Criança amada, só mais não tem o que eu sou a solução Passou as mortas, nas tiradas, falhadas pelo chão Nós deixamos paz, apenas dependência Nessa vida nós gera apenas violência Matem nossos decidentes, que deram a liberdade Matem o nosso futuro, que não será verdade Destrua nossa história, que não é o passado Destrua suas vidas, que é tudo exato Matem o nosso futuro, que não será verdade Destrua nossa história, que não é o passado Destrua suas vidas, que é tudo exato